Vale. Ok. Por que me acabam de dar 38.000 de experiência? Que ha pasado aí? Não sou o único que o ha visto, não? Ah, sim, sou o único que o ha visto porque é justamente onde... Porque é justamente onde tenho a câmera Ostia, pois me han dado 38.000 de experiência por toda a puta jeta E aí Tchau. 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 Realmente he subido de nivel porque de estar más o menos por la mitad del nivel, me la has subido casi entero. Hay mucho mármol, pero no consiguen terminar el edificio del puerto. Éxito, yo amo ese álbum. Voy a guardar, no vaya a ser. Tienes que retirar a tu ngare. Tienes que retirar a tu ngare, y decirlo, pero no es así. Tienes que retirar a tu ngare. Tienes que retirar a tu ngare. Tienes que retirar a tu ngare. Antes que resumir o mais divertido, o que a gente ativará a sua vida? Fui bem em guardar. Round 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. a tua recompensa llevo tempo buscando alguém como tu te ofereço a oportunidade de ver mundo se te unes a minha tripulación jamais deshonraria a minha família abandonando Esparta te estás equivocando pero vou respeitar a tua decisão hubiese estado gracioso como eu disse que sim porque este me han mandado a matar desertores hubiese estado muito gracioso esa doble vara o que é que é que é que é Eu vejo o mensagem que deixaste no tapão. O que está? Entre meus produtos, eu tenho um excedente de mandragona. E perto de aqui, eu tenho uma bruta que me pagaria bem por ela. Pois parece um bom trato. Assim é. Mas sinto certo respeito por os lobos que me rodean perto de sua casa. E por as próprias brujas, agora que eu penso. Queres que eu se o lleve? Sim. Tem que chegar ali de uma peça. Não será fácil, mas me ocuparei de ela. Os hados estão obrando em meu favor. Que os hados te favoreçam. Seu momento é um... Eu vou ouvir para a mandragora. E não pensar em Harry Potter. Está contaminada. Um homem disse que era para você Justo o que precisava Toma, misdios, por as molestias Muévete Toma, misdios Toma, misdios Toma, misdios